Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai pegar o Porsche lendário 356 SL e o Omega, olha ele aí de novo pra quem não pegou, hein? Quem tem na loja, o Salen, o pessoal gosta muito desse carro, ele é bom, eu não gosto dele não. E aquele Rúnig ali, eu não sou muito fã dele também não. Radar de velocidade, tem que ser um Volkswagen Classe B, hein? 160. Manos, esse aqui é o Golf, esse modelo aqui é o 2014, beleza? Esse aqui consegue 180, tranquilidade. Não esquece de abrir o mapa, apertar o botão RB, clica em todos e clica aqui nos eventos laranja pra aparecer só os desafios do sazonal. Área de drift, tem que fazer 19 mil pontos. Será que esse Golf aqui consegue fazer 19 mil? Ou será que eu vou ter que botar um pneu de drift? Ah, não! Só isso? Fácil demais, gente. Tá compartilhada a tonagem do Golf, tá? Desbravador! Tem que ser menos de 22 segundos. Aqui já tem que pegar outra, aqui tem que pegar outra, hein? Esse aqui é um Fusca Baja, né? Um Barra. Cuidado com a pedra aqui, meu brother. E as árvores. Agora vai. Ih, tem umas pedrinhas aqui também, mano. Desacelerando o carro, tudo. Ó, aqui eu já até peguei a manha, tá? Abre aqui, meu brother. Ixi, abriu demais. Pera aí, agora vai pra cá. Cuidado. Ih, é lá embaixo ainda? Calma, calma, Fusca. Calma, calma. Calma, rapaz. Calma, calma, calma. Eita! Vai, tem que ser 22 segundos, né? Vai, miserável. Ah, conseguiu, ó. Deu bom, deu bom. Deu bom. Esse aqui é o Fusca Desert Jingle Racing Stock. Tá compartilhada a tonagem dele, 1970. Temos uma corrida aqui, ó. É classe D. São três corridas classe D com esse ícone. Tá compartilhado a Barche Essence. Eu tava vendo lá no... O Galo ganhou 3x0. Bravo. Eu tava vendo lá no YouTube o pessoal testando os novos carros do Gran Turismo. Cara, eu fiquei até assim, nossa, velho. O jogo é bonito, velho. O gráfico é mil vezes melhor que o do Motor Esporte Novo. Só que a Física... Principalmente na câmera externa. Ontem eu mandei uma raid num cara que tava jogando Gran Turismo. Na câmera externa, né? Nossa, velho. Mas é feio. Menino do bagulho é feio, viu? Opa. Ué. Segura essa bomba aí, rapaz. Bora aí, ó. Ô, jogo feio, menino. De Física. Mas o jogo é muito bonito em termos gráficos. E assim, o Forza... O Forza Rorais é mais bonito. Ixi. Verdade seja dita, né? Forza Rorais é mais bonito. Só que o Forza Motor Esporte... Meu Deus do céu. Ele é mais feio que o Forza 7. Nossa. Esse Forza Motor Esporte aí é o patinho feio. A física é excelente. Vamos ver, né? Essa semana agora... Sai a... Essa semana não, né? Até... Até o lançamento do novo update do Horizon sai a atualização aí do Motor Esporte aí. Com correções de 200 erros. Tomara que venha alguma otimização pra melhorar um pouco o gráfico, né? Porque tá... Tá feio o treino. Todo mundo reclamando no Twitter. Na Steam. Não tem nem mil pessoas direito jogando o Motor Esporte. Tem sorte que tem a galera do Game Pass, né? Que tá... Tá aproveitando. Galera do Xcloud aí. Mas o Forza Horizon mesmo... É 4 mil pessoas online jogando o jogo. 4 mil. Forza Motor Esporte não... Mal bate mil. Quem tá feio, viu, meu irmão? Quem tá feio. Deve ter uns 500 problemas pra arrumar, né? Aí... Aí vai aparecer aquele japonês mentiroso lá. Ah, olha só que legal. A gente vai resolver... É... 200 erros. Olha, olha que legal. Não sei o que. Legal ou nada, meus filhos. Max obrigação. Hum. Esse carro aqui, a máxima dele... Ainda bem que o pessoal ali atrás é manco. Porque esse carro aqui não tem... Não seria melhor fazer outro, não. Mas pelo menos tá ganhando, né? Tem uma manobra absurda esse carrinho aqui, velho. Acho que dá até pra tirar esse pneu dele aqui. E botar outra peça que dá mais velocidade pra ele. Porque ele não quer subir a ladeira, ó. Vamos lá, vamos... Olha, esse carrinho aqui, ele tem a... Tá, a manobra dele é boa. Pelo menos a manobra dele é interessante. Mas... Em termos de velocidade, eu acho que ele vai se dar bem nas corridas de circuito, né? Quem jogar no automático, eu acho que vai ficar difícil. Hum... O Nick diz que a física do Gran Turismo tá melhor. Pô, mas é assim... Pode melhorar em questão de sensação do carro na pista, tal. Essas coisas. Mas e a movimentação do carro na câmera externa? Eu vi um cara jogando ontem. Ontem eu mandei uma ride lá na Kiki. Pra um cara que tava jogando Gran Turismo na câmera externa. Mano, é muito estranho, cara. Parece que não é o carro que tá se movendo. Vamos lá, caça ao tesouro. E tretenha o grande público de 25 mil nesse festival México. Você dá conta? A gente tem que pegar um Rudzer, que é o Ford de 1932, e ficar fazendo graça lá no festival até completar a pontuação. Ó, vou fazer uns 11 mil aqui. E vou ficar aqui perto do festival, ó. Bora, perto do festival aqui, no meio do povão. No meio do povão. Deu certo. Aqui é a localização. Ó, ele aqui, gente. Ó, é só quebrá-lo e pegar 100 mil. Desafio de foto. A gente tem que pegar um Mustang GT 2018 e tirar uma foto lá no míssil Santa. É nessa localização aqui, gente, ó. Onde tá aqui o meu carro, aqui nessa localização. Na última opção aqui do filtro, ativa o modo retrato, tá? Pra ficar desse jeito aqui. Vamos fazer a corrida online. Tá compartilhado o Skyline 1993. O gráfico do The Crew é terrível mesmo. Não gostei, não. O estéreo toda hora ele aparece na live falando que o gráfico do The Crew é bonito. The Crew é massa. Ele adora o The Crew. Acho que ele tá barulhando. Acho que o estéreo tá barulhando. Ó os botes, maluco. Ó os botes. Bora. Rapaz, os carrinhos dos botes tá voando. Os carrinhos do bot. Meu amigo, não freou, não. Não freou, não. Vamos lá. Ah, pô. O cara fica... O bot fica parado bem ali, velho. Opa, brigadão, Augusto. Muito obrigado aí pela força. Segundo do dia, tá? Brigadão. Beleza. Salve, salve, viu? Tamo junto aí, meu querido. Bora, bora buscar esse bot aí, amigo. Nossa, mano. Bora buscar esse bot aí, amigo. Ixi, aqui ele afogou um pouco. Deixa comigo. O bot queria me passar ali ainda, hein? Corrida de rua. Tá ficando claro e escuro, né? Que estranho. Cadê o maluco? Tá vindo. Cadê o maluco? O que tava com o carro lá? Ixi, a gente tá ganhando por 50... Ah, aumentou. Aumentou a pontuação. Tá escuro aí. Fica claro que é isso. Será que é o motorista que tá sonolento? Motorista que tá com sonolência. Augusto, muito obrigado pelo Prime aí, viu, meu querido? Brigadão por ajudar aí. Vamos que vamos. Nossa, o freio aqui é terrível comparado com o novo motor esporte, velho. O freio é terrível. Só que a troca de marcha aqui é muito boa. Esse carro tá usando transmissão de corrida? Deixa eu ver aqui. Tá não. Eu acho que tá... Não. Deve ser esportivo. Deve ser transmissão esportiva. Tamo junto. Bora lá. Bora lá. Chegamos. Corrida foi boa. Corrida foi boa. Mas o Honda S2000 do cara lá andou, hein, na B. Andou bem, hein. Horizon 2. Pô, Horizon 2 cai qualquer coisa, hein. Acerta o posse, é meio nichado, né. Bora, Vitor. Opa, segura. Peraí, Vitor. Eu vou perder o cheque. Sai daí, Bud, sem vergonha. Vitor quer ganhar de mim. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Vitor tá doido pra ganhar de mim, quer ver? Bora, Vitor. Na pegada do Horizon 2. Cara, sério. Primeira vez que eu entro nesse modo aqui, desde o lançamento do jogo. Eu acho que como eu fazia muita corrida particular no Horizon 5, ele contava como Horizon 2. Não sei por quê. Ou é porque eu não corri mais corrida online, né. Porque quando eu corro corrida online, pode registrar como Horizon 2 também, né. Primeira vez que eu entro nesse modo aqui. Esse cara aqui tem que andar aqui de quarta marcha. Tem que ficar revezando entre a quarta e a terceira. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Tem que vencer a equipe? Tem que vencer aqui? Eu não joguei esse modo aqui na primeira vez. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Quase que eu grudo o carro ali na parede. Tá, é doido. Ah, esse modo aqui o carro não arranha não. Não estraga nada. Eu tô com... O meu carro ali nem arranhou. Quase que eu perco o cheque. Esse modo aqui foi o Mike Brown que inventou, né. O modo corrida em equipe. Não gosto desse modo não. Porque não dá pra ver o tempo de volta, né. Se a gente... O tempo que a gente virou no final da corrida. Dá pra saber ali, né. Melhor volta, tempo e... A melhor foi quarenta e sete, né. Só que no final da corrida no placar aqui não mostra, não. Bora fazer o Fusatom, gente. Nós temos que pegar um Mayers-Mans 1971. Olha ele aqui, meu brother. É o brabo aí, ó. Ó, agora a gente tem que vencer uma corrida na terra. A corrida da caldeira, ela é pequenininha, mano. Voltei só uma volta. Tá compartilhada essa bomba aqui. S1, hein. O bicho tá bruto, ó. Quer sair voando o carro. Motor de Porsche, pega. Motorbox, motorbox. Ó. Motorbox, motorbox. Oi, aquele motor esporte. Eu gostei que ele tem um monte de opção de troca de motor, né. Bora, bicho tá bruto. Bora, bichão. Bicho tá bruto. Ó. Isso aqui na corrida de cross deve ser uma doideira. Bora, Manx. Pra... Pega, pega, pega. A gente tem que ganhar quatro habilidades de canguru nas dunas blancas. As dunas blancas estão aqui, ó. Dunas blancas. Fica pulando e saltitando. E cantarolando. Precisa acelerar muito. É, ó o canguru aí, ó. Ó o canguru, ó o canguru. É só ficar pulando, ó. Agora é o quê? Ganha cinco estrelas em placas de perigo? Essa placa aqui é muito boa. Bala de canhão. Tem que botar o Chris Eczak pra ir trabalhar com o Mike Brown, né, velho? Chris Eczak, capo gato aí. Vai trabalhar com o Mike Brown. Porque a primeira impressão sua aí no comando foi muito cansada. Vamos lá. É só fazer isso aqui duas vezes, ó. Vamos fazer uma aqui. É só fazer duas vezes aqui já era, ó. Aqui já ganha três já. Já ganha três. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. And I'm ready to...